Fala um oi Oi gente, olha a minha bebê rebanha chegou hoje Ai que pesada velha Que chupeta dela Ai que bonita Ai meu bebê Vou ver isso daqui que eu vou chupar Vou deixar ela lá no celular Gente, pega um minutinho lá Ai, a energia da vovó Isso, isso E a fralda E a cobertinha Ela veio com a cobertinha Calcinha de baixo O body Olha esse pezinho Lindo Vem cá com a mamãe Cadê? A chupeta Tem que ter cuidado Mamãe Vem cá com a mamãe Vem cá Mentirosa, você disse que ela ia chegar Gente, a minha mãe mentiu Ela falou que era chegar ainda E já tava aqui Gente, eu vou pôr uma raça nela Vou pôr Deixa ela com a roupinha aqui Pinho 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 Tem que ter cuidado com ela Nenê 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 Você gostou? Aham Vamos ver a roupa de calor dela Devagar Tem que ter cuidado com o cabelo Ai, que cobertinha mais linda Ai, coisa mais mole É essa calcinha Ai, sombrizinho todo vermelho É uma calça de momento A Valentina só não tá gritando Porque ela tá dormindo Senão ela tá dormindo Senão ela destroça Ó, tem que ter cuidado pra tirar a blusinha Ela é delicadinha, é um bebê Nossa Sabe chorando Ó, o cabelo Devagar Mas essa parte eu tenho medo Tira assim mesmo Nossa Isso, gente Vira ela aqui pra mostrar Vira ela de costa Tá com Vem, tô chupetinho Tô Caiu Vira ela de nenê Chupetinho Você tá feliz, filho? Tá chupetinho Ai, se a escutou Vira, tá lindo Ainda, tô Tô muito feliz Muito feliz Nenê 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 Ah, nenê Ele bonita Eu já mostrei, velho O chupetinho Deixa eu mostrar o laço As veinhas da perna Olha que pezinho bonitinho Olha o laço, que coisa mais fofa Cegonha foi Claudemice Rebornes Nossa, nem deu pra ver a cara da mulher Não deu pra ver a cara dela Mas era isso que eu queria mesmo Olha gente, ela é de pano, olha Pano Toda de pano Mas é linda Vamos para lá Com o Oliver Reborn Um tchauzinho Tchau Fala tchau Tchau No canal Tomara que você está inscrito Para ficar legal Eu vou fazer muitos mais vídeos Beijo Tchau, tchau E aqui o bolinho